Hoje, já estão funkeando a música sertaneja, né? Tá virando make funk, baixa o bumbum, vai, toma, toma, toma. Nossa, então o Leonardo detonou o novo sertanejo. O Leonardo falou que o sertanejo está funkeando. A qualidade caiu e ele meteu o pau, desceu a lenha no sertanejo porque ele viu que isso aqui já não é mais sertanejo. E é claro que foi isso que deu pra entender dos trechos dessa entrevista que tem gente que não sabe nem de onde que veio que o Leonardo tá falando que o sertanejo tá se funkeando. Se você viu esse trecho que eu vou pôr aí, você pode ter entendido isso, né? Vê aí. Hoje, já estão funkeando a música sertaneja, né? Tá virando make funk, baixa o bumbum, vai, toma, 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 mete, mete, mete. É um trecho, né? Eu tenho 60 anos de idade, a minha vez passou. Eu sei que tem muita gente que ainda ama o tipo de música que eu canto. Mas muita. Isso é, a gente vê no público que a gente apresenta, né? Ontem foi isso que deu nas páginas do sertanejo no Instagram e ultrapassou até a bolha do sertanejo, chegando até a ser postado por Léo Dias e tal, essas coisas. O Leonardo sentando a boca no sertanejo atual. Quem acompanha o Leonardo sabe que ele é bem saboneteiro, assim. Até pode estranhar, pensando, caramba, o Leonardo entrando numa polêmica dessa, o Leonardo não é disso, né? O Leonardo é o cara que sabe sabonetar bastante, assim, pra ficar de boa com todo mundo, o cara boa praça e tal, o que sempre foi assim. Por outro lado, isso até ganha uma proporção maior pelo fato de ser esse Leonardo resolvendo abrir a boca, resolvendo falar, se posicionar sobre a questão da música sertaneja. Mas eu, inquieto como sou, vendo todo mundo postar aquilo, fiquei curioso, pensei, ah, da onde que foi que veio aquela entrevista? Deixa eu entender aquele contexto, porque todos os trechinhos postados eram iguais, que é um grande problema da internet hoje em dia, do imediatismo. Ah, esse trecho bombou? Vamos baixar ele, vamos gravar tela, vamos não sei o quê, posta ele, porque é a realidade. A realidade, ninguém vai averiguar. O próprio Léo Dias não fez isso, pra ter postado, né? Depois de ver rolar nas páginas sertanejas. Eu fui, com muito custo, descobrir que essa entrevista do Leonardo foi com o senador Cajuru. Eu até estranhei, falei, meu Deus, o Cajuru, eu queria tanto entrevistar o Leonardo, falar de música, falar de história, falar de tanta coisa relevante pro sertanejo, pra carreira dele e tal, e eu não consigo, mas um político, tipo assim, meio que nada a ver e tal, mas nada contra, né? Todo mundo tem o direito, né? O negócio é que eu penso, por que nós aqui do Meio Sertanejo a gente meio que não consegue? Mas enfim, eu não perco minhas esperanças. Um dia eu quero entrevistar o Leonardo pra falar de assuntos relevantes. Eu vi, achei lá o canal do Cajuru no YouTube e fui assistir essa entrevista inteira. E cheguei no ponto em que ele fala sobre esse negócio da música sertaneja atual. É muito importante que se faça isso. É muito importante que entenda-se o contexto das coisas que estão sendo dadas. Eu já sofri com isso. Não tô falando de vítima nem nada. Tô falando que isso tá mais próximo da gente do que vocês pensam. Eu já sofri com uma coisa que eu falo aqui, as pessoas recortam 15 segundos do que eu falei e o contexto muda total. O rumo, a intenção muda totalmente. A intenção nesse trecho que foi divulgado aí do Leonardo mostra que ele tá sentando o caceto no sertanejo atual. Quando você assiste o trecho um pouco mais extenso, não é essa a realidade. Assim aconteceu, por exemplo, na entrevista que rolou aqui, aquele trecho que vocês sabem que é muito conhecido do Ed Brito Samuel falando somos a melhor dupla sertaneja longe do segundo lugar. Quando eu falo isso aqui, você entende que o Ed Brito Samuel falou que eles são melhores até que eu estou no xororol, não é? Você não entende isso? A gente é, com certeza, sem sombra de dúvida, a melhor dupla da geração atual. E longe do segundo lugar, mas muito longe. Só que quando você assiste completo, o que muitos preguiçosos tiveram preguiça pra fazer isso, eles não estão falando isso. Eles estão falando... É por isso que até hoje parece que eu defendo eles, não é. O negócio é que eu não suporto ver a galera distorcer as coisas. Eles falaram que no que eles se propõem a fazer, no tipo de repertório que eles fazem, naquele capricho de música mais antiga, dos 10 anos pra cá, né? Ou seja, eles afunilam tanto aquilo que fica meio que óbvio que eles são os melhores mesmo. É o que eu falei, humildade é uma coisa, ser roubo é outra coisa. Eu sou ouvinte, eu não sou só um cantor. Eu também sou ouvinte, eu escuto as duplas do mercado. Tem duplas muito boas. Mas dentro das características de mercado, eu acho que a gente hoje é a dupla com mais... Da nova... Dessa nova levada. Nova leva aí. A gente é a dupla com mais possibilidade de gravar o romântico, de gravar a dançante, de gravar isso, aquilo, aquilo outro. De gravar o que a gente quiser e da forma que a gente bem entender. Então eu acho... E levar pro ao vivo e fazer a mesma coisa. Mas aí a galera consegue distorcer tudo. Por quê? Pega um trecho e joga na internet. Foi isso aqui que ele falou! E o antes? E o depois? Ninguém quer ver. Aconteceu o mesmo com o Leonardo. Estou eu aqui defendendo a música sertaneja atual? Jamais. Eu sou um dos caras que critica muita coisa, só que também vamos dar a César o que é de César. Não foi isso que o Leonardo falou. Vê aí um trecho do jeito que foi colocado do que ele tava falando. Vou botar um trechinho maior aí. Tomara que não ganhe um strike aí do Cajuru, vai. E ali eu via que a música era Guarânia, Polca, Rancheira e Bolero. E a gente chegou a gravar. Gravar esse tipo de música também, Guarânia, como grava até hoje. Mas no estouro, na virada desses quatro artistas que eu falei pra vocês, que veio Leandro e Leonardo. Uma música chamada Entre Tapas e Beijos, que não tinha nada a ver com Guarânia, não tinha nada a ver com os assuntos das músicas, que era sempre, falava de, era muito romântico, falava de briga de casais. Hoje, já é outro tipo de música. Naquela virada das músicas sertanejas, de 10 em 10 anos, depois a gente não terminou o assunto, mas depois veio o universitário, pelo Jorge Matheus, quem criou o universitário de verdade foi Bruni Marrone, que é daqui, que cantou na rádio Paranaíba de Uberlândia, depois o Vitor e o Léo, e depois veio um monte de gente. Hoje, já estão funkeando a música sertaneja, tá virando make funk, baixa o bumbum, vai, toma, 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 mete, mete, mete. É um treo assim, né? Como você pode perceber, o Leonardo estava contando como se fosse a trajetória da música sertaneja. Seria hipocrisia do Leonardo estar criticando, nesse momento, o sertanejo, quando ele diz que não tem mais nada a ver, porque tá funkeando, porque o tempo dele passou, só nessa frase, na verdade foi essa frase que me chamou atenção, é porque o meu tempo passou. Aí eu pensei, essa frase não é de crítica, essa frase é como se fosse uma conscientização, tipo assim, cara, não é mais a minha parada, eu vou fazer o meu público que ainda existe, eu vou fazer o meu aqui, mas o meu tempo passou. Essa frase que me chamou atenção pra querer ver o vídeo completo. O Leonardo, ele tá contando a trajetória de quando ele começou a cantar, quem fazer sucesso. Ele conta que quando ele vem e faz sucesso, estoura com o Leandro, com entre tapas e beijos, é uma sonoridade completamente diferente do que tava rolando. Então o Leonardo, foi uma dessas peças fundamentais para a mudança do rumo da música sertaneja. Ele foi uma dessas peças. Seria hipocrisia dele condenar quem faz o mesmo. Tá fazendo com uma outra sonoridade, ok, mas que ele fez também. Ele foi parte dessa mudança, ele junto com o Leandro. Então, ele tá contando a trajetória, porque aí a gente veio, aí depois vem o universitário, aí vem, e ele fala uma coisa muito inteligente, quando ele fala que o universitário, pra ele, começa com o Bruno Marrone, assim, a nível nacional. Eu já defendi essa ideia aqui algumas inúmeras vezes. Tem gente que discorda de mim, mas eu sempre vou batendo na tecla aqui. Uma música como Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana. É uma música tão jovem, é uma música tão de, quase que adolescente, até porque essa música fala de matinê. Quem que vai em matinê? É claro que adolescente, não tem que nem existir mais, os jovens que estão me assistindo, eles nem sabem nem o que eu tô falando. É pra mim, aquela hora ali, 99 pra 2000, a música dessa programa fim de semana, pra mim, ela é muito universitária. Eu percebo que o Leonardo, ele não é bobo e nem nada. Ele fala as coisas da maneira correta, ele sabe do que ele tá falando. O pessoal pensa que o Leonardo é só zoeira, é só bagaceira. Não, ele sabe o que ele tá falando. E ele sabe, inclusive, se desviar da polêmica. Ele sabe contornar uma situação pra ele sempre ser esse cara boa praça. E não é, não dá um tom de covardia, dá um tom de sabedoria, do tipo, mano, eu sei o que vai rolar, não vai dar em nada isso aqui, essa treta. Não vai me dar bons frutos, não vai acrescentar em nada, então eu vou sabonetar essa situação aqui. O pessoal tenta colocar ele em maus lençóis, mas ele sempre tira de letra com uma piada, com uma zoeira. Gente, ah, ah, por isso também eu estranhei essa provocação dele, vamos chamar assim, do sertanejo atual. Eu vi que eu não tenho errado. Se a gente pegar aquele contexto, ah, o Leonardo meteu o pau no sertanejo e tal, ele estaria errado se ele estivesse fazendo isso? Não, não estaria. Porque o problema não é mudar o rumo do sertanejo. Como ele mesmo fala nessa entrevista, ele sente que de 10 em 10 anos o sertanejo muda o seu rumo. E sempre foi assim. Não, é de agora. O duro que a gente vem sentindo e a gente fica em dúvida se é duas coisas. Se é, realmente, perderam a noção e o respeito e os valores para com a música sertaneja ou se é simplesmente a gente ficando velho. Eu não sei, porque eu vejo muita gente jovem, jovem mesmo, jovem tipo assim, de 21 anos pra trás, que também não tolera essa atualidade da música sertaneja. porque um Leandro Leonardo vai lá e faz a mudança do sertanejo com entre tapas e beijos, mas os caras têm um repertório lotado de sertanejo de verdade. Raiz, modão, da história. Os caras entenderam o comercial, mas os caras têm a essência do sertanejo. O que eu vejo hoje é muita gente que não sabe responder pra mim quem é César Paulinho, Gilberto Gilmar, mas se diz sertanejo. Isso aí é que só a velha tem que saber. Não, isso aí é quem está no sertanejo. Quem se propõe a ser um artista sertanejo tem que saber de história. E eu sempre vou pregar isso. Não saber tudo, mas um tanto. Que tanto é esse? Não sei. Você tem que saber. Você não pode só ter surgido na época da Marília Mendonça e saber só de Luan Santana pra cá. Não pode. Você tem que saber um pouco. Eu, por exemplo, não sei tudo. Eu tenho na minha cabeça aqui, por exemplo, datas, épocas importantes e nomes importantes desde você começar Raul Torres e Florencio, vim passando ali o Tião Carreiro e Pardinho, Lio e Léo, Zic Zeca, Leonardo Zé Risco, Léo Cometo e Robertinho, Itrilo Prada Duro, Mato Grosso, Batias, Leonardo, José Luciano, Bruno Marrone e vem vindo pra cá. Tem que saber, cara. Senão, você é só um aventureiro. O Leonardo nunca foi um aventureiro. Ele entendeu que o mercado precisava dar uma virada de chave naquela hora e ele fez. Assim como ele entende que hoje o mercado também teve uma virada. Mas no fundo, no fundo, a gente sabe que o Leonardo não ouve esse tipo de coisa não só porque ele tá ficando velho. É porque não é agradável mesmo. É porque o jovem se esvaziou de cultura. O jovem, hoje, dessa atual geração, é um jovem imediatista. É um jovem que não aprecia uma música. Ele consome uma música. Essa frase, inclusive, é do Gustavo Alonso. numa recente conversa que a gente teve, eu acho genial. Estamos numa época que não se aprecia uma boa música sertaneja. Se consome. E quando se consome, ela vira, literalmente, um produto. Ela é um produto, só que ela pode ser um produto que pode ser apreciado. E hoje não. É tipo assim, música, próxima, música, música, música. Não é mais tipo, que música, cara? Caramba, como capricharam nisso aqui? Se isso é estar ficando velho, eu tô muito feliz por estar ficando velho. Porque eu ainda sei apreciar uma boa música. E eu não troco a minha atitude de admirar, apreciar uma boa música, uma boa obra, de contemplar o belo, de contemplar a beleza do que realmente tem para virar consumidor passivo. Música, música, música. Então a lição do vídeo de hoje é, não acreditem em tudo que o pessoal fica postando na internet. Nos trechinhos que ficam postando por aí. Mesmo quando for eu, tá? Eu quero que vocês não confiem 100% até no que eu posto. Postei tal coisa? Outra página postou alguma coisa? Vai conferir. Não quer conferir? Então não tire conclusões. Tirou a conclusão? Aprenda a se retratar depois. Aprenda a pedir desculpa e falar, hum, eu fui moleque, eu errei, né? Tirei uma conclusão precipitada. Porque hoje, além de tudo, as pessoas não dão um braço torcer para falar que estavam erradas. Eu admiro cada dia mais pessoas que falam duas coisas, duas frases. Eu estou errado e a outra é eu não sei. Porque hoje, no mundo da internet, todo mundo sabe de tudo. Todo mundo é o sábio. Todo mundo tem a resposta para tudo. E esse tipo de gente eu descarto. Hoje eu dou muito mais valor em quem fala assim, eu errei. E o outro, eu não sei. está ficando cada vez mais raro esse tipo de coisa que para mim é sinônimo de humildade. Enfim, sigam a esperança um dia de entrevistar o Leonardo e a gente arrancar boas histórias e falar realmente de música e do que interessa de fato para a música e para a história do sertanejo. e para a música e para a música e para a música e para a música